Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria. E ela concebeu-o pelo Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Eis a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E o Verbo Divino encarnou. E habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rugai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, como vos pedimos a vossa graça em nossas almas. Para que nós, que pela anunciação do anjo conhecemos a encarnação de Cristo, vosso Filho, pela sua paixão e morte na cruz, sejamos conduzidos à glória da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rezemos pelos nossos irmãos defuntos. Dá-lhes, Senhor, o eterno descanso. Entre os esplendores da luz perpétua. Fazei que descansem em paz. Amém. Virgem, Mãe de Cristo e da Igreja, gerações de crentes confiantes em vós, vos invocaram com o título de Saúde dos Enfermos. Olhai para nós, vossos filhos, nesta hora de preocupação e de sofrimento, devido a um contágio que semeia receio e apreensão nas nossas casas, nos lugares de trabalho e de recreio. Vós, que conhecestes a incerteza do presente e do futuro, e com o vosso Filho também percorrestes as estradas do exílio, recordai-nos que Ele é o nosso caminho, verdade e vida, e que só Ele, com a sua morte, venceu a nossa morte, nos pode libertar de todo o mal. Mãe dolorosa, junto à cruz do Filho, também vós conhecestes a dor. Suavizai os nossos sofrimentos com o vosso olhar maternal e com a vossa proteção. Abençoei os doentes e quem nestes dias vive no temor, as pessoas que a eles se dedicam com amor e coragem, as famílias com os pequeninos e os mais idosos, a igreja e a humanidade inteira. Ensinai-nos ainda, ó Mãe, a fazer em cada dia o que o vosso Filho diz à sua igreja. Lembrai-vos hoje e sempre, na provação e na alegria, que Jesus carregou sobre si os nossos sofrimentos, suportou as nossas dores e, com o seu sacrifício, acendeu no mundo a esperança de uma vida que não morre. Senhora de Fátima, saúde os enfermos, nossa Mãe e Mãe de todos os homens, rugai por nós. Amém. Com todas as palavras, mantém-nos rezat, a Filha e Maria, para nos salvar. Amém. Amém. Amém.